E aí galera do Popzone, a gente hoje inaugura mais um programa aqui no nosso site, chamado Pop Screen. Legal! A gente aqui vai comentar as atrações da televisão. E é claro que em temporada de BBB, a gente não podia deixar de fora esse programa que é... Maravilhoso! Né André? Pop Screen. Pop Screen. O disco que deu, entendeu? Não. Vamos falar de Big Brother, gente. Isso é um vício do Brasil, né? Imagina, Big Brother 16, desde 2002 tá aí. Ganhou tradição e todo santo ano tem Big Brother. Não, entra janeiro a gente já tá esperando o Big Brother, né? É verdade. E agora o povo quer saber. Vamos falar de cada participante, tá? O povo quer saber. Eu acho que na primeira semana já se formaram panelas, tá? Laércio, Alain e Daniel já estão assim juntos. Eles excluíram Ronan e as meninas estão todas meio juntas, assim. Agora vamos falar de cada participante. A nossa opinião. André, Tamiel. Eu gosto do nome. Eu acho o nome dele tão diferente, assim, Tamiel, né? Eu queria saber, eu vou até procurar no Google o significado. Ele provavelmente deve ter mãe Tamires e pai Daniel. Pelo que me falaram aí, eu sou um perfil diferenciado, né? Adélia. Adélia Inês, né? A gente aqui já... É, eu quero a Inês na casa. Alô, alô, graças a Deus. Ronan. Ronan, cara, ele tá fazendo um jogo suicida. Também acho. Ele tá fazendo um jogo suicida. O que vai acontecer com o Ronan é que ele pode até se manter na casa umas semanas, mas depois vão enxotar, aí o público vai enxotar. E o Ronan, pelo amor de Deus, tinha que parar com esse jogo, tinha que tentar voltar atrás. Você sempre tem dois lados. O Daniel. Deu certo, ele eliminou a Harumi, que era super bacana. Não foi uma diferença tão absurda, mas ele conseguiu ficar na casa. Eu acho que o Daniel tá fazendo um jogo de... Pra parecer assim, o coitadinho, entendeu? Chorando, se lamentando. E eu acho que a gente já viu esse tipo de jogador durante as temporadas do Big Brother. Vamos combinar que às vezes dá certo, né? Às vezes dá certo. Tá me remetendo muito ao César, que ganhou o do ano passado. Porque o César realmente evitava fazer panelinha, evitava tudo. Foi ficando isolado em determinado momento na casa, ele ficou até muito calado. Deu muito certo com o César no ano passado, porque ele ganhou o prêmio. De repente dá certo pra ele. Mas também a gente tem que lembrar do Bambam, que também fez essa mesma linha. Não, mas o Bambam foi diferente. Porque eu acho que o Bambam, ele... As pessoas da casa, no começo, até fizeram isso. Depois as pessoas incorporaram ele. E aquela história da boneca ganhou o público. Ele ganhou o programa ali na Maria Eugênia. É verdade, porque a gente voada isso, Deus meu. Mas era engraçado. Era o Big Brother 1, gente. As pessoas não tinham muita noção do que era. E nem sabiam, né? Sabiam, não? A Geralda. Amei Geralda. Amei Geralda. Mais um homem que eu gosto muito. Geralda. E ela é daquela assim, não implica comigo que eu vou pra contudo. A Geralda me remete a Marinelza. Lembra da Mariel? Marinelza ou Marielza? Eu não me lembro mais. Era uma que até, coitada, teve uma doença dentro da casa, teve que sair. Marielza. Vério? Mariel, Marielza. Você não lembra? Não lembro. Uma coisa assim. Horrível, coitada. Meu maior ídolo é Deus. Segundo Roberto Carlos. Marielza. Monique. Não vi muita coisa. Monique é a filha da Inês, né? Tá, ela não é filha da Inês, André. Não, o nome é. É o nome da Monique. As pessoas estão pensando que a filha não é filha da Inês, gente. Eu gosto dos BBBs mais animados, onde tem mais briga. Laércio. O Laércio é simpático, eu achei ele gente boa. Achei ele um fofo. Carismático, assim. Eu acho ele um candidato até a ganhar o programa. Ele é carinhoso com as pessoas. É, não, e ele é bacana, tudo bem. Eu não nasci pra ser bonzinho. Maria Cláudia. Maria Cláudia, eu gosto do nome composto, Maria Cláudia. Eu acho que ela vai ser uma... Como era o nome daquela outra que era mais fofinha, loira? Paulinha. Paulinha. Mas ela não deu uns beijos no não sei quem? Já deu uns beijos no Matheus. No Matheus, que entrou agora, né? Isso. Acho que a vida é isso, né? E a Juliana? A Juliana, ela pode emplacar paparazzo, né? Eu olho pra cara da Juliana e eu vejo, assim... De repente, de conseguir uma capa de revista masculina? Pois é, eu olho pra cara dela e vejo uma paniquete. A Nicole Bals, a Apolina. É, aquela linha gostosona. É. E eu gosto disso. A Ana Paula é um luxo. Cara, eu vou te falar a verdade, eu ainda não consegui detectar muito. Ela parece ser engraçada, mas até agora... Ah, não, eu acho ela boa. Ela fala que viaja, ela fala que faz isso, que faz aquilo. Você gosta, né? Eu gosto. A cara da riqueza, ele gosta. A cara da riqueza. Não tem como vocês saberem muito da minha vida. A Harumi, que já sumiu. Uma pena, era a que eu mais simpatizava, assim. Também. Você fala bacana. Isso me incomoda muitíssimo. O Matheus. Acabou de entrar, não dá nem pra ter uma opinião. Enquanto o Renan tá fazendo um jogo, assim, individual. Fazer o que eu tenho que fazer, doa quem doer. E o Alan? Não sei ainda. Tem gente que é curioso isso. Tem gente que vai na casa e a gente não se mostra, né? A gente não conhece. Às vezes você passa o programa inteiro e a gente não sabe quem é. Eu gosto de não ser visto, de não ser percebido. Bom, enfim. A gente termina por aqui. Vamos continuar assistindo o Big Brother. E toda quarta-feira tem um vídeo novo da gente comentando aqui. Vídeo novo, Pop Scream. Isso. Beijo, tchau, tchau. Beijo, Pop Scream. Para, André. Tchau, tchau. 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 Tchau.